PAPUM BAÍA FM Você diz a primeira resposta que me deu a sua cabeça, tá bom? Tá Vamos lá Alagoinhas ou Fortaleza? Alagoinhas Sim Onde eu nasci, pô Acarajé ou Abará? Acarajé Forró ou sertaneiro? Forró Mulher não trai, mulher se vinga. Verdade ou Miguel? Verdade Beijar e tchau tchau, sim ou não? Não Pulpário ou palco na praça? Palco na praça Chande ou Riquelme? Puta que pariu Porra, bicho, agora você me pegou os dois Não, um tá Ah, cara Chande Complete a música E por acaso esse motel é o mesmo? Que me trouxe na lua de medo É o mesmo que você me prometeu o céu E agora me tirou o chão Que voz Sarajane ou Alobenegis? Caram... Sarajane A das primeiras músicas que eu cantei foi Sarajane Angélica ou Mara Maravilha? Angélica sempre Vamos falar de pet, animal de estimação? Vamos Qual é o seu outro mais sagrado? Au Au ou Miau? GAAA Porra, bicho Porra, Miau, sacanagem Rapaz Rapaz, eu não tenho gato de estimação Eu tenho seis cachorros Au Au então? Au Au Nada de Miau? Miau é um empresário, porra Não, eu tô falando do animal que me estimação Eu não gosto de gato Ah, tá Tranquilo A cara dele, ó Solange definindo Solange Podemos A dona da porra toda Eita Aviões do forró em uma frase Gratidão E a carreira de Solange agora vai ser? Diferente Eita Essa foi Solange uma vez da pessoa que vai entrar em carreira só daqui a pouquinho Primeiro show em Salvador já dia 13 de maio 13 de maio Eu vou estar aqui no show das patroas Você E você Eu, Marília Mendonça Maiara e Marisa E Marisa Interdível Que delícia Solange, obrigado, viu? Eu que agradeço Que saia justa da porra pra gente Nada, você se viu Rapaz, que negócio escroto Jogando bem Tô ligado, hein? EFM